Queridos irmãos, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sejam bem-vindos a mais um dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser agraciadas com essa santa devoção. Essa quaresma poderosa que é capaz de mudar muitas histórias de vida. Então estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar essa quaresma de hoje clamando a presença do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa nos conduzir, que Ele possa nos guiar, guiar as nossas orações, guiar o nosso falar, conduzir a nossa intenção. Que o Senhor possa mostrar e falar ao nosso coração nesse dia de hoje, sobre aquilo que Ele quer suscitar em nós. Sobre aquilo que precisa de mudança. Então vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviarei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo esteja conosco. Vinde Espírito Santo e fique conosco nesse dia. Venha trazendo uma nova era, um novo tempo, uma nova primavera pelas mãos de Nossa Senhora. Nós queremos colocar o Espírito Santo de Deus na presença de Nossa Senhora, na presença do poderoso Arcanjo São Miguel, todas as intenções desta quaresma. A você que está fazendo alguma penitência, que você possa entregar neste momento o teu sacrifício nas mãos do Senhor, que o São Miguel Arcanjo possa te fortalecer nesse seu propósito, nesse seu agir, nessa sua entrega, nessa sua penitência. Queremos colocar nas mãos de São Miguel a nossa intenção. Seja qual for o objetivo dessa quaresma que você tem se levantado. A você, meu irmão, que tem rezado conosco essa quaresma. Aquilo que te faz rezar, seja um agradecimento, seja um pedido especial, seja uma cura, uma libertação. Começa a entregar neste momento, nas mãos de São Miguel, para que ele possa conduzir ao céu, para que ele possa levar o coração de Deus nesse dia à tua intenção. Quero colocar as nossas famílias, a nossa grande família, renascidos em Pentecostes, em nossa comunidade, eu coloco debaixo da espada de São Miguel Arcanjo essa comunidade. Que São Miguel possa, como nosso baluarte, nos fortalecer nessa linda missão, quer viver sobre a infusão do Espírito Santo, quer levar esse Espírito Santo aos quatro cantos do mundo, em todos os meios de evangelização. São Miguel, levai a nossa comunidade ao coração de Deus, São Miguel, nosso padre Moacir, nosso pai fundador. Tocai, guiai a nossa comunidade, para que cada um dos membros dessa comunidade possa estar sobre o juro do Senhor, possa estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. Eis que colocamos diante de ti, São Miguel, as nossas intenções, a nossa família, a nossa saúde. Brinda as nossas casas, São Miguel, com o sangue do Cordeiro, protegei as nossas famílias, São Miguel. De todo esse lado, nós sabemos que durante um propósito grande como a quaresma de São Miguel, o inimigo se levanta, então, que nós possamos estar fortalecidos pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcângel. Amém. Vamos fazer a oração inicial. São Miguel Arcângel, defendemos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Nós vamos iniciar o Rosário de São Miguel, em seguida vamos para a ladalinha de São Miguel Arcângel, ao final nossa consagração, como nós temos feito durante todos esses dias. Então, na primeira saudação do Rosário de São Miguel, nós vamos saudar o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcângel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Que a caridade possa ser uma grande virtude a caminhar conosco todos os dias de nossas vidas. A caridade que está ligada à compaixão, que está ligada à humildade, a caridade que é o maior dos dons e que suscita tantos outros dons maravilhosos dentro de nós. Então, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, servos de Deus, e possamos levar o amor ao próximo por meio da caridade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos agora o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos coros celestes dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Que São Miguel Arcanjo seja o nosso defensor, que nós estejamos fortalecidos da graça de Deus, para que nós consigamos fugir do pecado, para que nós consigamos estar longe de tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus, da graça de Deus, da plenitude de viver o sonho de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor nos sonhou, nos desejou, ainda no ventre do colo, no ventre de nossas vidas. E assim Ele nos desenhou, assim Ele sonhou conosco. E o Senhor não sonhou a minha existência, nem a sua, para viver no pecado. Então seja qual for aquele maior pecado que nos carrega, que nos arrasta para trás, aquele pecado de estimação, a soberba, a falta de humildade, a falta de caridade, que o Senhor possa nos ajudar a vencer essa dificuldade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na terceira saudação, saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Que nesse terceiro coro, possamos pedir a Jesus essa palavra que possa nos transformar e trazer nosso coração e a mudança de nossas vidas. A humildade. Que é pela humildade. A humildade do servo, como assim foi Maria. A humildade de São Miguel Arcanjo, que por essa humildade e pelo amor que ele tinha a Deus e tem a Deus, ele conseguiu derrotar todos os demônios. Contra a maldade, contra o demônio, contra Satanás, uma das maiores armas que a gente tem diante de Deus é a nossa humildade. É nos colocarmos diante de Deus como seus servos, como pessoas humildes e totalmente entregues à vontade de Deus. Nada somos perto desses anjos, desses demônios, mas nos entregamos, nos rebaixamos a Deus, para que Ele faça esse amor, essa vontade sobre nós. É assim que devemos ser, humildes, como criancinhas, como crianças entregues às mãos do Pai. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta saudação, saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo-a pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Nesse quarto coro, somos levados a pensar e a pedir a intercessão pelas dominações. As dominações que são aquelas, aqueles anjos que vêm para dominar, trazendo tudo o que Deus pediu a elas, através dos anjos maiores, elas levam os anjos menores para que cheguem a nós. As dominações pedem para nós tudo o que Deus desejou. Aqui ele pede para dominar nossos sentidos e corrigir as nossas más paixões. Essa dominação dos sentidos é você dominar o que é de ruim, tentar dominar a vontade do pecado, as tentações que levam ao pecado. Nesse sentido, queremos trazer aqui, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo e das dominações, para que possamos cada dia mais controlarmos das nossas tentações. É assim que o demônio, Satanás, tenta nos dilubir, levando a nós essas tentações, tentando trabalhar o medo, as mentiras em cima da gente, tentando, através dessas tentações, nos levar ao pecado. Que possamos, através da intercessão de São Miguel Arcanjo e das dominações, controlarmos todas essas nossas tentações e controlar todos os nossos sentidos, para que possamos sempre estar corrigindo essas más paixões. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos agora o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne e proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações do demônio. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor afaste de nós toda a cilada satânica, seja ela qual for, venha ela de onde vier. Se tem o Senhor Jesus algo ou alguém que tem trazido Satanás para perto de nós, nós queremos colocar hoje debaixo da proteção de São Miguel Arcanjo. que ele possa estar conosco, que o coro das potestades possa estar conosco, nos defendendo de toda a cilada, espírito de acidente, espírito do adultério, o espírito da raiva, da maldade, todo o espírito de morte, cá, cortela, em nome de Jesus. que o Senhor seja realmente o nosso sustento, que a nossa fé possa nos afastar de toda tentação, de toda pessoa que se aproxima de nós, para trazer cilada, para trazer a voz do demônio para perto de nós, que nós sejamos instrumentos de Deus, todos os dias de nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sexta saudação, saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcângel, e do coro admirado das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Meus irmãos, o inimigo sabe a nossa fraqueza, ele sabe aonde ele tem que agir, o que ele tem que fazer, para nos tirar da graça. Então, nesta saudação, nós vamos pedir a São Miguel, que nos livre de todo o mal, que nos afaste de tudo aquilo, que tem impedido a graça de Deus em nossas vidas. Que o Senhor possa nos proteger, que São Miguel esteja ao nosso lado, que não deixe que nós caiamos em tentação. Seja qual for a nossa fraqueza, que São Miguel esteja em nosso favor, nos defendendo, nos ajudando a ser fortes, porque com perseverança, com fé, com humildade, nós podemos vencer todas as nossas fraquezas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sétima saudação, saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos principados, para que o Senhor enche as nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Que nosso Senhor possa trazer nós, junto com São Miguel Arcanjo e todo o coro dos principados, trazer a nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que mostra o verdadeiro amor de Deus e a vontade de Deus em nossas vidas, para que possamos cada dia nos tornarmos mais obedientes ao querer e à vontade de Deus, porque é através da obediência, a obediência ao chamado, a obediência ao querer, a obediência a esse amor que São Miguel Arcanjo precipitou a Satanás. E, pelo mesmo modo, nós somos chamados para defender também, contra todos os males, essa obediência, essa vontade de nos entregar ao verdadeiro amor de Deus, à vontade que Deus quer realizar em nossas vidas. Que pela obediência, que cada vez nos tornamos mais obedientes a Deus, ao querer da igreja, a conduzidos pelo Espírito Santo, sejamos cada vez mais livres dentro de uma obediência que Deus nos traz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na oitava saudação, saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé, nas boas obras, fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. Que como São Miguel Arcanjo, pela intercessão dele, por tudo que ele representa, dentro desse principado das milícias celestes, que ele seja, possamos ser iguais a ele, apesar de ser um anjo da hierarquia inferior. Ele foi exaltado por Deus, pelo seu grande amor. Apesar de sua pequena inteligência, perto de tantos anjos como serafins, querubins, tão mais próximos a Deus, Deus escolhe São Miguel Arcanjo. Esse arcanjo que mostra, pela humildade e pelo amor que ele tinha e tem a Deus, ele se torna o eleito de Deus para combater a Satanás. Que possamos ser como São Miguel Arcanjo. Que pela intercessão dele e pela intercessão de todos os arcanjos, possamos ter em nossos corações essa mesma humildade, esse mesmo amor que São Miguel mostrou a Jesus quando Satanás tentou coagir todos os anjos a irem para o lado dele durante toda aquela batalha, de longe ouviu-se o grito de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus e por esse amor dele a Deus, ele conseguiu precipitar a Satanás. Que possamos pedir essa intercessão a São Miguel Arcanjo, para que o nosso coração seja humilde e seja esse coração apaixonado por Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus, amém, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na última saudação, saudaremos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos por eles guardados nesta vida mortal e conduzidos à glória eterna do céu. Amém. Nós vamos pedir nessa saudação principalmente ao nosso anjo da guarda, que esteja conosco, que esteja ao nosso lado, que nos conduza. Quantos livramentos nós já tivemos por causa das ações do nosso anjo da guarda. Então, eu quero convidar você a ter intimidade com o teu anjo da guarda. Amém também, que nós possamos ter essa devoção, esse hábito de conversar, de ter intimidade com o nosso anjo da guarda. Ele que está conosco, que nos livra de todos os males, que nos mostra muitas vezes o caminho correto a seguir. Então, que nós possamos clamar pelo nosso anjo e por todos os demais anjos que estejam conosco neste combate diário da nossa vida, enfrentando os embates da vida, enfrentando as dificuldades, seja ela qual for. Às vezes é uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade na criação dos filhos, que o nosso anjo da guarda nos ajude. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar agora com o Pai nosso em honra São Miguel Arcante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra São Gabriel Arcante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a São Rafael, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra ao nosso anjo da guarda, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são iminentíssimas, dignóis livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Eu convido você agora a rezar conosco a Ladainha de São Miguel Arcângel. Se você tem um livrinho que você possa nos acompanhar na Ladainha, geralmente elas são todas iguais. Caso você não tenha um livrinho, vai repetindo conosco. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta estandarço da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e glória da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu De receber as almas depois da morte, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo nessa hora A consagrar nós e a nossa família O nosso lar, o nosso trabalho Que toda a nossa vida esteja sob a espada de São Miguel Arcanjo Consagração a São Miguel Arcanjo Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós agradecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração E ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao Príncipe Glorosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Meus irmãos, foi uma honra e um prazer Estar aqui com vocês Fazendo essa oração tão poderosa Que é a quaresma de São Miguel Arcanjo Estivemos aqui reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Eu agradeço pela sua audiência Peço que compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas possam orar conosco Essa quaresma E quero aproveitar Para convidar você Em nome da comunidade Renascidos em Pentecostes A nossa vigília em honra A Nossa Senhora da Primavera Que vai acontecer No dia 17 de setembro Será bênçãos e bênçãos Derramada do céu para nós Então aproveite E nos ajude A divulgar essa vigília Porque eu tenho certeza Que vai ser muita graça Que o Senhor abençoe a você E a sua família Amém Até a próxima